Olá, esse é mais um vídeo do canal Donela Harmonizando Sua Vida. Eu sou a Márcia Donela, seja bem-vinda ao meu canal. Muito se fala sobre os espelhos por aí. É bom colocar? Não é bom colocar? É bom ter os espelhos no quarto? Não é bom ter espelhos no quarto? E aí, a gente fica perdido, não é mesmo? Você deve estar perdido com esse assunto. Então, se você se interessa por esse assunto e quer saber se aquele espelho que está na sua casa está fazendo bem para você ou mal, fica aí, porque eu vou te falar aqui onde você deve colocar espelhos e onde você não deve colocar espelhos na sua casa. Os espelhos são portais. Os espelhos refletem, os espelhos atraem, os espelhos duplicam. Eles multiplicam e repelem também. Os espelhos são muito importantes e você deve saber usar da forma correta o seu espelho. Ele pode tanto atrapalhar a sua vida, quebrar a sua prosperidade, ele pode também trazer doenças, mas ele pode também resolver muitos problemas na sua vida. E você precisa aprender a usar os espelhos certos, nos locais certos, para poder usar todo o potencial dessa ferramenta ao seu favor. Espelho no quarto pode? Muitos dizem que não pode, porque os espelhos são portais, os espelhos prejudicam o sono. Mas os espelhos, eles podem sim ser colocados no quarto. Tudo depende onde você coloca. Um local muito importante, muito legal para você colocar o espelho no seu quarto, é quando você, estando deitado na sua cama, você não vê a porta de entrada do quarto. Eu já falei aqui em outro vídeo sobre a posição das camas, né? Como você deve posicionar a sua cama dentro do seu quarto. Veja esse vídeo, porque isso vai ser bem importante. Mas, voltando aqui ao espelho, se a sua cama, por algum motivo, quando você deita na cama, você não vê a porta de entrada, isso vai ser prejudicial para a sua saúde, para o seu sono e para a sua prosperidade. Porque, inconscientemente, você vai estar o tempo todo em alerta, porque você não consegue saber quem entra no quarto. Isso é um mecanismo inconsciente, já da época dos primórdios, quando a gente precisava se proteger contra qualquer ameaça que pudesse entrar e nos matar enquanto a gente dormia. Então, você precisa estar vendo a porta de entrada. Você deve se posicionar o espelho de forma que você, deitado na cama, você veja o reflexo da porta no espelho, porque automaticamente você não vai se ver refletido ali. Então, esse espelho vai estar posicionado de uma forma que vai ser uma cura no seu quarto. Ele vai te trazer muitos benefícios. Um outro caso em que o espelho é uma cura dentro do Feng Shui, é para fazer sumir os banheiros. Então, no seu quarto, se você tem um banheiro, você deve espelhar a porta, levando em conta sempre que você não deve se ver no espelho, não deve ver o seu reflexo enquanto você estiver dormindo. Se acaso isso acontecer, você tem que usar outra cura, tá? Que eu já fiz aqui um vídeo sobre banheiros, cura do banheiro. Veja lá as outras opções. Mas, se você, quando estiver deitado, tendo o espelho na porta do banheiro, você não se ver refletindo, ali é ótimo você colocar, então, esse espelho. Deve espelhar a porta inteira, tá? Porque ele vai ali corrigir a energia do banheiro que sai e invade o seu quarto e provoca doenças. Então, os espelhos são muito importantes para fazer curas. A gente usa também para refletir coisas boas, como, por exemplo, refletir a boca do fogão enquanto aceso, porque o fogão é a chama de sucesso de uma casa. É a prosperidade da casa. O fogo, ele é muito importante esse elemento na sua casa. Então, se você usa um espelho para refletir, duplicar as bocas do seu fogão, ele está sendo ali uma cura. Ele está aumentando o potencial de prosperidade da sua casa. Então, é um lugar legal para você colocar espelhos. Outra cura legal que a gente faz com os espelhos é quando tem falta de guá. O que seria o guá? O Feng Shui dividiu a sua vida em oito áreas principais. E essas áreas são aplicadas na planta. Cada área dessa representa uma área da sua vida. Relacionamento, trabalho, sucesso, prosperidade, certo? Cada uma dessas áreas a gente chama de guá. Quando uma planta tem falta de guá, é quando falta um desses lados. Está faltando na planta mesmo do imóvel uma dessas áreas. Então, essa área fica prejudicada na sua vida. Por exemplo, para o Feng Shui, uma planta perfeita é assim, uma planta quadrada ou retangular. O que seria a falta de guá? Então, essa planta aqui, por exemplo, onde falta esse pedacinho, porque ele entra, né? Fica faltando. Então, aqui a gente teria a falta dos amigos, se acaso você entra assim nessa casa, tá? Aqui, olha, tem uma área grande aqui faltando. Se você entra assim na casa, você vai faltar aqui a saúde e a família. Se você entra pra cá, vai faltar uma outra área. Cada falta de espaço dentro da sua planta é considerada uma falta de guá. E a gente precisa corrigir. E um excesso de guá é quando ele tem essa ponta que, na verdade, sai. Pode ser uma sacada coberta. Se ela é fechada, ela é considerada uma parte da planta. Então, ela é um excesso de guá, tá? Então, a gente usa os espelhos pra corrigir. Porque isso dá uma falsa, uma sensação, né, no cérebro, quando você entra e vê um espelho aqui. Um espelho aqui, daqui parece que a parte que é refletida aqui nesse espelho é como se criasse uma profundidade. Como se não faltasse. E aqui também. Então, a gente espelha, usa os espelhos pra corrigir as faltas de guá na planta da sua casa. Os espelhos são poderosíssimos pra essa função. Existem outras funções também que ajudam. Mas, principalmente, em apartamentos, você não tem muitas alternativas. Porque outras curas são feitas em casas. Nas casas, tem outras curas que a gente faz do lado de fora. Pra poder completar essa planta que falta, tá? Então, os espelhos são poderosíssimos pra curar faltas de guá. Os espelhos também são usados pra corrigir algumas escadas. O formato de algumas escadas. Por exemplo, escadas que sobem e fazem um L, né? Quando você faz isso, a primeiro lance, você dá de cara com uma parede. Então, ali, você deve colocar um espelho, tá? Porque a energia, ela tem que subir. As escadas, elas são já ruins, tá? Dentro de casa. Existem outras formas de corrigir escada. Mas, nesse caso, o espelho é usado pra corrigir esse problema. Por exemplo, de quando você dá de cara pra uma parede. Quando você está subindo uma escada. Ele corrige o fluxo energético da escada. Um outro caso, também, é quando você entra e dá de cara com a parede. Existem algumas casas que são assim. Você entra e é um corredor que você precisa pra poder ter acesso à sala. Então, você, mesmo que essa parede de frente não seja uma parede tão perto da porta, ela lhe impede todo o fluxo energético. Ele causa problemas de prosperidade pra essa família. Porque a energia, ela se comporta como uma pessoa. Quando você abre a porta e dá de cara com uma parede, ali, você tem um problema, né? Então, você não se sente bem. Aquilo restringe a entrada da energia. Então, ali, você deve colocar um espelho pra refletir, como se você ampliasse aquilo, né? Então, ele amplia aquele espaço e corrige esse problema. Uma outra forma, também, na entrada da casa, é você colocar espelhos do lado. Então, quando você entra, normalmente tem uma parede, né? Se você não entra pra uma coisa totalmente ampla, se você entra num corredor que depois vai dar pra uma sala, por exemplo, você deve colocar, posicionar um espelho ao lado, assim, de quem entra. Porque quando a pessoa entra, toda a energia que ela trouxe será quebrada. Então, é ótimo você ter um espelho quebrando a energia de todos que entram. Até a sua, porque quando você vem da rua, você vem cheia de energias da rua. Então, você passa por aquele espelho, é como se fizesse uma limpeza. Você entra e o espelho quebra aquela energia negativa pra você adentrar na sua casa com energia renovada. E também, outras pessoas. Quem vem de fora, você não sabe qual energia essa pessoa tá trazendo pra dentro da sua casa. Mesmo que seja uma pessoa querida, ela pode estar trazendo energias ruins pra sua casa. Então, vai quebrar essas energias. Outros casos em que você deve evitar espelhos, é espelhos que cortam a sua imagem. Se você colocar um espelho, um só espelho, que reflita uma parte de você, não tem problema. Mas, se você coloca espelhos cortados, às vezes, pra facilitar até a colocação, né? Porque espelhos muito grandes, eles são ruins pra transporte, eles podem se quebrar. Então, muitos lugares que querem fazer decorações com espelho, e até espelho de porta de guarda-roupa, por exemplo, são cortados, são espelhos com... Fica um vinco, espelho, um vinco. Ou, então, às vezes, até composições, né? Onde são vários espelhinhos, todos bem juntinhos, eles cortam a energia da sua casa. Não use espelhos que cortam o seu reflexo, ou o reflexo da sua casa. Se você tem uma sala, por exemplo, com uma parede toda cheia de espelhos, pode ser redondinho, pode ser em qualquer formato, mas que são vários espelhos, que vão ter vários reflexos de uma mesma coisa, é péssimo. Não faça essas composições. E, principalmente, se você tiver um espelho cortado desse jeito, dentro do seu quarto, que você se vê refletida todos os dias, que se arruma naquele espelho. Você vai ter muito mais contato com aquele espelho. E aquele espelho vai estar te cortando, e te cortando sempre no mesmo lugar. Cortando a sua imagem, cortando o seu reflexo. Cortando o seu reflexo, ele vai também causar problemas na sua saúde, a sua prosperidade, e, principalmente, sua saúde. Então, você vai acabar ficando doente, se você, todos os dias, ou sempre, você está se arrumando em frente, ou se refletindo o tempo todo, em um espelho que é cortado. Não tenha espelhos cortados, principalmente, se você fica, todo o tempo sendo refletida nesse espelho. Então, como você viu, você pode, sim, usar os espelhos. Eles são maravilhosos. Você só precisa saber usar do jeito certo, e no local certo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal, dê um joinha se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas, e segue a gente nas redes sociais, arroba Donela. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Namastê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL